Aqui em Teoflotone vai acontecer o Sindifest Gastronômico, um evento de gastronomia. É por isso que eu vou conversar agora com a Gabriela Dias, que é a diretora de marketing aqui do Sindicomércio, e vai nos falar um pouco sobre esse evento, hein, Gabriela? Importante para a cidade. Com certeza. Vai acontecer agora neste sábado, dia 10, na Praça Tiradentes, das 10 às 16 horas. A grande importância desse evento, nós tivemos dois focos principais. Um, valorizar o que é da terra, que é um grande objetivo dessa diretoria, do sindicato, e outro é atrair o público para o centro da cidade. Eu que sou logista ali do grande centro, a gente tem percebido, principalmente com a crise, que as pessoas estão cada vez menos circulando na rua, e com isso há uma queda nas vendas. O objetivo de fazer um evento na praça, numa véspera de uma data comemorativa, é justamente esse. Atrair mais gente para o centro e fazer com que circule, circulando mais gente, circulando mais dinheiro, e a gente fomenta a economia. Que tipo de comida o público terá na Praça Tiradentes? Olha, vão ser 12 barracas. Dessas 12 barracas, nós procuramos diversificar ao máximo. Então, vai ter pizza, vai ter hambúrguer, gourmet, churrasquinho, churrasquinho, vai ter nosso tradicional pão de queijo, vai ter um lombinho com farofa, comida árabe, comida alemã, a sociedade alemã, inclusive, vai estar lá. Nós doamos uma barraca para a família Dow, e a família Dow vai estar lá com feijão tropeiro, vai ter a cervejinha, obviamente, e junto a isso tudo vai ter música e playground para as crianças. E o evento começa a partir de que horas? A partir das 10 horas da manhã até as 16 horas. Curso em Praça Pública aberto para todos os públicos? Para todo mundo, para a família, inclusive. Nós queremos, inclusive, atrair a família. Por isso, nós pensamos em atender todo mundo. Então, nós vamos ter um playground, quem quiser ir lá com os filhos, as crianças vão poder brincar, são aqueles brinquedos do trenzinho, vão estar lá. E nós vamos ter música ao vivo. Então, se quiser ir com a família, sentar lá, almoçar ali, já é uma ótima oportunidade. Então, a gente espera todo mundo nesse sábado para um momento de lazer, descontração. Também é uma maneira do Centro de Comércio valorizar ainda mais a gastronomia dessa região, que é riquíssima. Justamente. Como eu disse anteriormente, a gente zela por valorizar o que é daqui da terra. Então, nós estamos trazendo isso para cada edição valorizar ainda mais. Chamar a atenção. É um objetivo nosso até depois, futuramente, quem sabe, fazer um concurso gastronômico ali. Transformar esse evento cada vez maior. Transcrição e Legendasym